Então agora, a gente vai jogar um GTA San Andreas The Definitive Edition aqui, né? Ver se a gente consegue capturar algum bug aí durante a nossa gameplay. Já deixo avisado que eu coloquei dois ou três mods, porque tem uma porra de um sistema merda que quando tu mira no personagem, ele fica branco, todo branco na volta. Ele fica destacadão que nem um jogo mobile. E tipo, é tão, mas tão feio que eu me dei o trabalho de retirar essa porra. Cara, eu gosto muito como em monitor escuro, essas cenas são muito mal iluminadas. Sério, se você tem um monitor escuro, você não tá vendo o que tá rolando aí. Esse é o remaster mesmo? É o remaster, cara. Tô falando sério, ó. Ó as unhas. É só ver as unhas que tu já sabe o que é o remaster. Aumenta o brilho, Vitor? Vamos ver o que a gente tem de configuração aqui, irmão? Tá, vamos começar que ele auto arrumou a resolução pro 1366. Não era pra tá, tanto que eu arrumei ontem pra maior. Vamos ver se eu consigo meter um 1920x1080 aqui. Sim, eu quero. Sim, eu quero. Tu tem que praticamente pedir pro jogo pra ele te deixar. Tá aqui. Vamos socar. Frase. Tá, pera. Vou ter que dar uma aumentadinha no contraste, provavelmente junto. Cara, sabe o que é o legal? Tu aumenta o brilho e não dá pra perceber aqui, né? Então eu vou ter que sair daqui do menu. Cara, não mudou nada. Tá uma bosta ainda, irmão. Não, calma aí. Tá, agora deu uma melhorada. Será? Não sei já se eu tô ficando louco. Essa é a versão também que tem a melhor qualidade gráfica do rosto do CJ. Vocês podem ver aí as expressões faciais. Olha como o homem está triste. Olha a tristeza emanando do olho do personagem Carl Johnson. Já chega Big Smoke Remastered. Olha o Remastered. Olha o Remastered. Será que eu tô interessado na história? Porque eu acho que a história segue a mesma, mas é o que eu quero ver. O braço dele! Tá, tô interessado na história, sim. Tô interessado na história. O braço dele acabou de me vender. Que isso? A mãe dele é feia pra caralho. A cabeça dela parada no lugar e o corpo mexendo pros lados. Cara, a cara do CJ de paisagem. Ele parece brabo com tudo, velho. Ele perdeu aquela inocência que ele tinha no olhar no GTA Sanders no início, cara. Cara de real gangsta, bro. Bora. Nessa missão aqui eu já sou profissional. Vocês sabem como é que é. Pai sabe tudo da... Opa, não é pra cá, não. Pera, é? Ah, é sim, rá. Só não reconheci por causa do Remastered. Que isso, irmão? Caralho. Ó, uma coisa que eu posso dizer. Feio não tá. Assim, feio, feio, só os modelos. A coisa mais feia do mundo é os modelos. Pô, vai tomar no cu, Ryder. Ryder, eu vou te provar que eu sei todo o caminho, seu filho da puta. Olha isso aqui. Ah, Ryder. Nossa, vou mostrar pro Ryder que eu sou fodão. Se liga, Ryder. Se liga, seu merda. Ah, nossa. Essa daí tu... Essa tu não mete, Ryder. Ixi, Maria. Essa tu não mete, Ryder. Straight back into the game? O cara tem um total contra... Tá porra. Ah, e o braço. O braço. O braço do demônio. Ryder, ele tem três osso no braço. Não sei se vocês sabiam disso. Tem uma coisa que eu achei da hora. Tu vem aqui, ó. Tu vem na tua garagem. Ela abre. Pou. Pô, tem várias coisas na garagem. Queria poder ver mais de perto, mas não posso ainda. Coisas a se destacar também que vocês talvez não saibam. Curiosidades. Essa versão do remaster foi feita em cima da versão mobile do jogo. Que tinha alguns bugs que a galera não curtia. E algumas features que a galera não curtia. Eles então pegaram a versão que a galera não curtia. E aparentemente, pelo que eu ouvi dizer, tem um sisteminha que tu consegue portar jogos renderware pra Unreal. Pelo visto, os caras só real portaram a parada primeiro e depois saíram melhorando os gráficos. E agora a gente pode ver o gato 4K e aí tu olha assim e tu... Ué, tem algo de errado aqui. Isso aí não foi confirmado, tá? Mas é um sentimento que eu tenho e que um cara já falou na internet depois de eu ter achado. E eu acho que então é verdade. Os caras usaram aquelas AI, tá? Inteligência Artificial, de upscale. Essas AI, elas são capazes então de, tipo, aumentar as imagens com base, tipo, no database de imagens da internet. E assim tentar recriar o mais detalhadamente possível o que eles acham que seria a imagem correta. Vocês vão ver em outras texturas do jogo que isso acontece também. Teve muita coisa que foi sim refeita à mão. E dá pra saber disso porque quando as coisas ficam muito perfeitas já quer dizer isso. Assim, overall, a parada não é horrorosa, tá ligado? Tipo, tu consegue olhar pra isso aqui e ver, ah, da hora. Ó, que da hora. Que? Hã? A textura do isqueiro não piscou? Como vocês podem ver, tá pegando fogo no quarto do CJ. Não sei exatamente o porquê, mas tá assim agora. Os brilhos desses negócios. Tu chega no quarto, daqui não aparenta nada. Tu vai vindo aqui, que luz vermelha é essa? E sim, é o ponteiro de poder entrar no armário. Aqui dá pra gente, né, tirar roupas. Vamos remover a camisa do CJ. Vamos ver como é que é o CJ pelado. Bora, vamos ficar assim agora. Cara, alguém tinha dito que tinha visto uma cutscene que a geladeira do CJ tava super cheia de reflexos e foda? Que porra é essa? Ah, isso daqui também é muito pica. Tu sobe aqui, ó. Aí aperte T pra usar esse aparelho. Aí tu desce aqui assim, nesse exato local específico. Aí ele deixa. Ó, as revistas também estão em HD. Tá, isso daqui foi AI também. Tá vendo o jeito que tá meio... Os números aqui, ó. Nossa, isso daqui foi muito AI. Todos os textos que ficaram meio torto foi AI que consertou. Porque a AI não consegue consertar texto muito bem. Nem colocaram outra imagem de moto aqui, ó. Eles colocaram a mesma moto que já tinha. Tanto que ela tá ainda com a pixelização dos bits cagados da primeira imagem. Desculpa. Que que aconteceu contigo, cara? Tu era famoso nessas ruas? Tu não se parecia com isso, irmão. Ele tá detonado, mano. Isso é o crack, bro. Ó, isso daqui eu acho legal, mas também acho que ficou meio exagerado, tá ligado? O efeito de luz do bagulho... É tipo um pum de luz, tá ligado? Mas sei lá, aí já é tipo nitpick, tá ligado? Nitpick é quando tu vê um detalhezinho assim e fica incomodado por pouca coisa, sabe? Tipo, assim eu acho melhor. Só tipo uma coisa mais branca, assim, sem emitir tanta luz. O cara tá com bronzeado? Ou será que isso era pra... O cara não tá com bronzeado, né? Daí é um bug do peito dele ser mais branco que os braços. Pera, vamos aproveitar que esse cara aqui tá sentado e vamos dar um zoomzão na cara dele. Porra, filha da puta. Vamos no barzinho aqui, ele famoso aqui da região. Eu quero olhar as texturas, é isso que tá me interessando mais. Moça, vira pra cá rapidinho. Só pra eu ver o negócio. Mano. O olho dela parece que é desenhado. Coisa bizarra, velho. Remaster. Remaster. Tá bebendo. Tá bebendo. É o remaster, rapaziada. E aí, meu mano da sinuca, como é que tu tá? Kanye West? Ó, uma outra coisa que rolou. Eles não melhoraram a textura da calça do CJ. É meio ruim de mostrar, porque tá lá embaixo. Eu acho que eles usaram também AI de upscale na textura da calça dele. Não sei por que eles acharam que isso ia funcionar melhor do que só pegar a porra de uma textura de jeans. Então já tem mod brasileiro que já estão lançando mod pra, tipo, deixar mais HD as rosas. Os mods, eles são o que salva, rapaziada, né? Não tem jeito, cara. Mas assim, eu não tive nenhum bug de física ainda. Tem uma rapaziada que diz que rola bastante. Não tem jeito, cara. Não tem jeito, cara. Não tem jeito, cara. Não tem jeito, cara. Eu acho que não tem jeito, cara. O que é isso? Que porra é essa, cara? Que porra é essa, irmão? Socorro Aí, me perdeu, me perdeu Não me perdeu não Ele fez a curva toda Ele não vai vir aqui me dar tiro, né? Nossa, ele veio Não é que o cara veio Nunca mais eu saio da Grove Street, cara Sakura, Sakura Nasei conani, cura, kunari, mostra Apeta, lascai, por onde cê passa Tasque, se você tem que dançar Sakura, Sakura Nasei conani, cura, kunari, mostra Apeta, lascai, por onde cê passa Tasque, se você tem que dançar